Ah, um cantinho violão, esse amor uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Ah, um cantinho violão, esse amor uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar, e tenta encontrar sonhar. Teja na ver, seu corpo alto, redentor, que enlou. Quero a vida sempre assim, assim, com você perto de mim, até o apagar. Tá velha chamada, e tento quere, e senti tebi. A encontrar no seu desejo E a felicidade E eu estava despegando Sabe o desejo A encontrar no seu desejo A encontrar no seu desejo A encontrar no seu desejo E a felicidade E a felicidade E a felicidade E aí, meninos!